Estamos de volta com a SPR TV e eu estou aqui com a doutora Rosa Maria Salazar, que é a presidente da Federação Mexicana de Radiologia. Doutora, muitas gracias por falar com nós, primeiramente. Obrigado a todos vocês. Me apresento, sou a doutora Rosa Maria Alani Salazar. Me honra em presidir a Federação Mexicana de Radiologia. Agradeço ao doutor César Nomura Iga por a invitação para estar presente em seu evento. O qual é um êxito. Estou muito feliz de me fazer presente aqui com vocês, acompanhada de uma comitiva de professores que participaram durante o evento. Felicito ao doutor César Nomura, igual que seu comitê organizador científico, por este excelente evento. Uma fluidez impressionante. Os salões com muito boa participação, tanto de assistência como de estar durante as mesas redondas, fazendo perguntas, respondiêndolas. Felicidades a todos e deseo o melhor agora e um futuro. No próximo ano, talvez, também. Nos veremos, claro que sim. Obrigado. Muito obrigado, doutora. Essa foi a SPR TV.